Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e hoje venho-vos falar um bocado de Google TV vs Android TV porque a Google introduziu no novo Chromecast o conceito de Google TV e nós estávamos habituados a ver boxes com Android TV ou com Android normal. E eu vou-vos tentar falar um bocado da questão do Google TV vs Android TV para vocês perceberem quais poderão ser as diferenças e o que é que às vezes vocês devem ter em conta se começarem a aparecer mais aparelhos com o Google TV. Eu acredito que quase todos os aparelhos que têm o Android TV mais cedo ou mais tarde dentro dos aparelhos que têm bom suporte vão passar para o Google TV e só vos quero dar a minha perspectiva tendo em conta o que eu já utilizei de um e o que é que já utilizei do outro para vocês também perceberem o que é este novo conceito de Google TV. Para todos os efeitos, neste momento o Google TV acaba por ser quase um Android TV com uma skin mais simplificada por cima de Android TV. A mais-valia que eu vejo com o Google TV é que a própria Google está a tentar fazer um launcher que vos vai integrar os serviços, digamos, legais de serviços de stream que são pagos. A mais-valia aqui vai ser mesmo vocês terem uma skin em que vos vai agregar praticamente todos os serviços de stream mais habituais. Estamos a falar, por exemplo, de Netflix, de Amazon Prime, de Hulu, de Disney Plus, HBO. A mais-valia do Google TV vai ser mesmo essa. Vocês vão ter uma secção em que quando vocês fazem pesquisas por um filme ele vos vai dizer onde é que os filmes existem. Por exemplo, se for um filme que existe no Netflix vai-vos aparecer lá a sugestão para vocês verem no Netflix. Ou então, depois vocês vão adicionando o vosso conteúdo nos diversos sistemas de stream e ele vai ter uma parte em que vos vai sugerir quais são os filmes que vocês devem ver de acordo com as preferências que vocês vão adicionando nos diferentes serviços. A minha perspectiva de mais-valia é mesmo isto. É para quem tem serviços pagos. É claro que para quem não tem serviços pagos, se calhar isto não é uma mais-valia. Mas eu vejo isto como um futuro bastante interessante porque nós já sabemos que os serviços de stream cada vez existem mais e estão mais repartidos e nós vamos pagar um serviço aqui, um serviço ali ou pagamos o que é que podemos ou o que não podemos mas podem existir pessoas que têm os serviços todos pagos e em vez de estarem a entrar nas aplicações uma a uma para estarem a escolher o que é que querem ver vão ter um sítio unificado em que vos vai sugerir os melhores filmes a ver, por exemplo, Netflix a ver do HBO e assim não precisam estar a entrar nas aplicações de forma separada. Agora se irmos a falar para a questão de utilização também é uma utilização mais simples comparativamente com o Android TV ou seja, neste momento o Google TV tem menos customização passamos a ter um launcher que vos vai ter as aplicações favoritas na parte superior e depois vai-vos ter uma espécie de pré-visualização das aplicações que suportam isso na parte de baixo e a única coisa que vocês podem customizar é efetivamente se vocês querem mostrar essa pré-visualização ou se não querem. É claro que neste momento, pelo menos em Portugal estamos numa fase muito inicial eu por exemplo só consigo configurar Netflix e Amazon Prime não consigo por exemplo adicionar o Disney Plus nem o HBO Portugal que é o que eu tenho e por isso eu não consegui usufruir tanto desta funcionalidade mas a meu ver é mesmo isto que vai fazer puxar cada vez mais para a Google TV e para este tipo de, digamos, interface simplificado em que vocês chegam a um sítio, colocam os serviços que têm e efetivamente não precisam estar a procurar as coisas tendo em conta as vossas preferências aquilo vai sugerindo o que é que vocês podem ver claro que para muita gente isso pode ser bom porque não vai ter que estar a perder tempo a procurar alguma coisa para outras pessoas até pode ser mau porque gosta de encontrar coisas novas e não quer ter coisas que sejam sugeridas de um ponto de vista prático o Google TV neste momento é um bocado um mês seguido por cima de Android TV porque o resto dos serviços são praticamente iguais a Android TV e se nós queremos ver de uma forma simplificada é isso a Google pegou no Android TV, meteu uma série nova meteu algumas funcionalidades novas mas a base continua a ser Android TV claro que se depois formos ver uma segunda ou uma terceira iteração do Google TV de certeza que vão começar a existir cada vez mais evoluções e cada vez mais diferenciação depois outra questão também a ter em conta com o Google TV é que neste momento só existe no Chromecast com o Google TV mas pronto pessoal, o vídeo é mesmo só para vos dar esta perspectiva de Google TV e Android TV e o que é que vocês podem tirar de uma coisa e de outra isto tudo claro baseado no que eu já fui experimentando já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo Tchau Tchau